Antes de assistir esse vídeo, dá logo o seu like que isso vai nos ajudar bastante, valeu? Pai do céu, me ajude a levar a minha cruz, a viver neste mundo imundo E mostrar este mundo, que eu sou a luz, vai do céu Por mais que eu venha te acertar, mais eu erro Me perdoa, mas não sou de ver É difícil, tão difícil aprender a viver Pai do céu, me disseram que Deus é uma escola E eu venho pedir-te agora Me ajuda, me ajuda a fazer a lição Pai do céu, me perdoe para eu Eu não mereço Eu prometo Eu prometo que vou acertar Pai do céu, me perdoe para eu Me sustenta, livre e prepara Pai do céu, me perdoe para eu É uma escola, é uma escola E eu venho pedir-te agora Me ajuda, me ajuda, me ajuda Me ajuda, me ajuda a fazer a lição Pai do céu, me ajuda, me ajuda, me ajuda Pai do céu, me ajuda, me ajuda Pai do céu, me ajuda, me ajuda, me ajuda Pai do céu, me ajuda, me ajuda Me ajuda, me ajuda, me ajuda Pai do céu, me ajuda Me ajuda, me ajuda Pai do céu, me ajuda Pai do céu, me ajuda Pai do céu, me ajuda Pai do céu É isso aí pessoal Curta o nosso vídeo Nos siga nas redes sociais E se inscreva no nosso canal Fique por dentro da Assembleia Glória Não esquece de ativar as notificações É só clicar nesse sino aqui E você vai ficar por dentro de todas as nossas novidades De Deus por mim mais uma vez Por isso eu vou cantar Minha vida entregar quatro as suas três Eu cantarei ao Senhor Um hino de louvor Eu cantarei ao Senhor E no novo Eu cantarei ao Senhor Um hino de louvor 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 Serramos Um varificado Agora Obrigado.